E as pessoas que estão aqui pra me dar sorte são... Frozen. Não vou falar nada, tá com vergonha. Corta essa parte aí, tá vendo? Agora ela fala. Não, eu falei, eu falei, eu falei, caramba. Pãozinho, o vulgo Leandro, que é o patrocinador oficial aí. Bancoso C. Leandro. E o tio Renato, que tá meio off ali, que é o pai da Frozen. Então, sem mais delongas, desejo boa sorte pra vocês. Sejam bem-vindos. Quem ainda não segue a gente, segue a gente de coração aí. Vai lá na Frozen, segue. Todo mundo aqui vai tá com o arroba aqui embaixo do vídeo. E bora pro Open Case, que é o mais importante, né? O restante a gente pega depois. Amor, vamos sem animação aqui. São 16 casinhos, nossa meta é só o pau atrás. Se vim, veio. Se não vim, beleza. Vamos ver como é que é a animação primeiro. Vamos ver, vamos ver. Ela tá bugada o som. Primeiro girozinho. Molotov. Peguei já a cabecinha do adereço da roupa, lá ele. Pé de cabra. E a granadinha, como já viu, multiplicou vezes 10. Beleza. Evidentemente tá bem fácil, né? Não sei. Não tem nada de difícil. Tá vindo com a certa facilitada igual ao último. De novo, molotov, que é bom pra repetir. Ganhar mais moedas. Mais um girinho de 10 aqui. No molotov, novamente. Tá bugado o som. Deixa... Deve fechar de novo, que bugou o som. Já pegou na cabeça. Lóia, mas gente. Cês não perdoam nada, né? Mais um girinho de 10. Eu acho que agora vai vir a G3. Desbugou. Boa sorte. Vamos lá, tio. Vambora. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. 3x. Duas vezes a granada. Rapaz, essa granadinha tá? Mais uma vez aqui. Um girinho. Rapaz, agora que foi chato. Dá pra fazer o passo a passo. O jogo desde aí uma. Não queria mais entregar nada. Ó, 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 ó. Ih... Não, vamo... Vamo pular duas animação. Uma. Olha a minha roupinha lá. Só foi eu falar. Ah, Leandro, mentira. Dois. Ó, o material. Meu Deus, ele conseguiu pegar o meu pequeria, mano. Tá, passei de três. Enquanto eu tô falando o pequeria, eles tão lá atrás resenhando. Não é isso, gente? Feliz. Não, tá dando... Olha lá, Brecht. 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 E o material. O que que esses caras tão falando? Você pegou com 10 ou 6, sim? Com 30 ou 6. Aí eu tô fazendo open case e quem dá sorte é o cara. Tá vendo como minha presença gera essa sorte toda? Vou nem comentar. Vou continuar meu open case aqui, pessoal. Vou continuar meu open case. Eu vou cortar essa parte do vídeo, tá? Vou... Seguindo. Mais 10 do Czinho aqui. 10 do Czinho. Mais um girinho de 10. Pai, tá meio bondado, gente. Esse traje aqui, hein? Vamos ver, vamos. 4X, Red Dot. Ah, pai, essa granada aqui já veio não sei quantas vezes já, hein? Ô, Deus. O bônus você salvou, realmente. Mas ainda não peguei o bônus, não. Tá aqui guardado o bônus. Ai, ai, ai. Rapaz, já foi 5K de o C até agora, viu, pessoal? 5Kzinho. A bolsa, boa. Então já pegamos o capo, a bolsa. Tá, MEC. Mais uma vez aqui, aí eu vou reiniciar. Já foram 6K de o C. 6K de o C a gente pegou... Quantas moedinhas? Vou até finalizar aqui pra ver. Ó, com 6K de o C a gente pegou 220 moedas. Só que... Lembrando que como a gente tá pegando as coisas pela primeira vez, não tá vir girando, né? Não tá virando moedinha também. Então a tendência é que depois consiga virar mais. Então eu vou só dar naquela reiniciadinha e já retorna aí, pessoal. Então... E tá com acesso guiado. Então não vai ter reiniciadinha não. Vamos seguir assim mesmo. É de loucura. Vambora. Com 219 ali, tá quase garantido já o traje. Meu cartão veio pra mais fácil do que centenário. Molotov, a MG3 veio. Graças a Deus. Pegamos a MG3. 6K e 500, o C. A MG3 veio. E a bolsa veio também. Então... Aqui foi a granada 3 vezes, o multiplicou. Então é o que eu falo. Quando vai e começa a repetir, começa a ganhar moeda e vai aumentando. Então já temos a MG3. Muito bom. Já estamos chegando aqui perto dos 300 vestidos também pra pegar o traje X. Mas lembrando que nossa intenção é upar o nosso traje do bobo. Então... Precisamos pegar mais coisa. A bolsa novamente. Muito bom. Vai dar mais... Vezes 10, 270. É isso. Já estamos com 587 moedinhas. Vambora, 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 vambora. Que é assim que é bom. Pegar uma bolsa e multiplicou 270 moedas. É isso. Seguimos. Seguimos. Emote. Perfeito. Salve, brechadas. Fala, abraço. Um beijo cheio, meu querido. Deus abençoe. Tamo junto. Se ganhar 3 vezes a granada, ela aumenta? Não. É a quantidade de item mítico. Ali. E aí ela multiplica vezes 40. Se não me engano. Acho que é isso. Se não for, me corrijam aí nos comentários. Mas eu sei que tem o multiplicador. Enquanto você vê uma questão. Como é, amigo? Tu tá achando que eu tô liso? Presta atenção. Quando o X fica a luz mais forte, vem uma coisa boa. Verdade. Tem isso aí. Agora que você falou. Bem falado, viu? Já tô com o traje X garantido. Mas lembrando que eu não vou pegar ele ainda. Porque eu quero pegar ele girando. Aí eu ganho mil moedinhas. Lembrando que tem esse joguinho aí. Beleza, pessoal? Fiquem atentos nisso. Vamos pular aqui? Vamos pular a animação pra ver se a gente consegue alguma coisa? Vamos lá? Pular duas vezes a animação. Duas. Emote. Beleza. Rapaz, deixa eu trocar o mapa aqui. Que o mapa tá... Vamos colocar Sunrock aqui. Não vai não. Vamos só seguir. Vamos lá, pessoal. Vamos sem animação. Vamos só girando mesmo. Falta seis. Cai um pouquinho aí. Vamos ver se a gente consegue pegar. O traje já tá garantido aqui embaixo. Então, vamos só seguir. Beleza. Pegar uma roupinha. Top. Como vê o emote ali. Multiplicou então. Vezes dez. Já deu mais oitenta. Perfeito. Pessoal, foram gastos até agora. Onze mil C, tá? Onze mil C. Onze car. Até agora. Onze car. E a roupinha não veio. A MG3 já veio. Mas o traje X ainda não saiu. Tá? Lógico que ele tá garantido ali. Mas... É... Ainda não veio no giro. Tá? No giro o traje X ainda não veio. Lembra que nós estamos girando dezesseis K, tá? É pedrinha. Nada. Estamos chegando a mil moedinhas já quase. Vamos lá, vamos lá. Traje X, traje X. Capacete novamente. Então já vai girar vinte e sete. Uma pedrinha cinza. Bacana. Vamos lá, vamos lá. Quinze. Dezesseis com treze mil C. E nada. Nada do traje X ainda. Treze mil C, pessoal. Cabelinho de novo. Treze mil C. E nada do traje. É, vamos dar uma reiniciadinha aqui, pessoal. Porque... Tá achando que o... Que o traje também tá querendo vir, não. Pegar a ver. Muito simples traje. Deve ser sorte também, traje X. Rapaz, isso aí tá... Tá complicado, viu? Tá complicado. O Frozen não tá dando sorte, mas o Leandro pararam de falar. Começou a parar de vir as coisas. Leandro gastou a minha sorte. Foi pegar a múmia. Pegou a múmia enquanto tava pegando o negócio. Ó o negócio que deu. E agora? E agora? Lembrando, pessoal. Foram exatamente treze mil Cs e nada do traje X, tá? Treze mil Cs e o traje X ainda não veio. Vossa Alteza é a própria Zika. Ganela? Não, é a... Muito obrigada, amigo. A Faiá tá vendo? A Frozen até falou. É ela que tá dando azar? É, é isso. Ela não para de falar. Você tem sorte que ela multou? Verdade, né? Tem isso. Eu tive sorte. Fui abençoado e ainda tava reclamando. Peço desculpa, tio Renato. Eu não me recordava disso. Eu vou ficar falando agora. Eu vou atrapalhar seu pique. Não, eu não tô tendo sorte. Aí! Isto! É isso! Veja, bem-vindo, traje X. É só reiniciar. Tá vendo, tio Renato? Tá vendo? Só foi ela falar. Bem que o senhor disse. Finalmente. Pô, esses caras vêm me zoando, velho. De medo de rodar na múmia, graças a Deus. Eu não consegui nada. Ainda vai sobrar o C, graças a Deus. Acho que eu ainda vou pegar a... Acho que eu ainda vou... Eita, que multiplicou vezes 10. Acho que eu ainda vou pegar a Escarela ainda, se pá. Deixa eu recolher isso aqui. Então é isso, pessoal. Gastei exatamente 13.500 o C. Peguei mil moedinhas. O traje X, a MG3, as roupinhas. E ainda fiquei com o traje X aqui pra recolher. Tá? Vamos ler aqui. Você já tem um traje X da Landria. Cópias duplicadas traje X serão convertidas em token de Espírito do Vento. Mil abriu o traje de um esteiro. Ok. Vou ganhar mais mil moedinhas agora. Perfeito. Tô com duas mil moedinhas. Tchau.